Você que busca um SUV compacto com conforto e tecnologia a partir de R$ 98.000, vem comigo conhecer o Fiat Pulse. Chave presencial com partida remota, volante multifuncional com modo Sport, carregador por indução e um conjunto de multimídia de fácil acesso para aplicativos, músicas e muito mais. Somente esse mês, com taxas especiais a partir de zero e IPVA totalmente grátis. Fiat Rivell, a sua fit para Blumenau e região, aqui no Salto do Norte. Fiat Rivell.